Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Cicred Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Cicred Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Cicred Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. Cicred. Gente que coopera, cresce. As atividades tradicionalistas continuam na Escola Gaston Augusto Santo César, o CIEP. Nesta quinta-feira o evento será marcado por várias apresentações e concursos. As festividades terão início às 8h30 da manhã com a apresentação da Escola Agrícola e a Fábrica de Gaiteiros. Em 9h acontece o concurso de prenda mirim que encerra as atividades da manhã. Voltando, 1h30 com a apresentação das Escolas Divino Barbosa Pereira, Nossa Senhora do Carmo e Irmã Gaudiosa. Que se estenderão até as 2h30, que é quando começa o concurso da categoria PIA. E às 19h a apresentação de danças da escola no CTG Província de São Pedro encerra as atividades culturais da quinta-feira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho